Amor 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 Quando a gente ama brilha mais Que o sol É muita luz É emoção O amor Quando a gente ama É o clarão Do luar Que vem Abençoar O nosso amor Quando a gente ama Brilha mais que o sol É muita luz É emoção O amor Quando a gente ama É o clarão Do luar Que vem Abençoar O nosso amor O nosso amor O que a gente ama É o clarão O que tipo Sintestina Abençoar Abençoar Que o amor pra mim Não sei responder Não sei explicar Mas sei que o amor Nasceu dentro de mim Me fez renascer Me fez despertar Me disseram uma vez Que o danado do amor Pode ser fatal Dor sem ter remédio pra curar Me disseram também Que o amor faz bem E que vence o mal E até hoje ninguém Conseguiu definir O que é o amor Quando a gente ama Brilha mais que o sol É muita luz É emoção O amor Quando a gente ama É o clarão do luar Que vem abençoar O nosso amor Quando a gente ama Brilha mais que o sol É muita luz É emoção O amor Quando a gente ama É o clarão do luar Que vem abençoar O nosso amor É o clarão do luar